Amigos da Rede Amparo, estou novamente aqui com vocês para dar continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre a importância da prática diária de exercícios no combate da doença de Parkinson, no combate tanto dos sintomas quanto das consequências da doença de Parkinson. E hoje nós vamos falar então como a prática de exercícios pode ajudar a qualidade do seu caminhar, a qualidade para andar. Bom, então a nossa primeira pergunta é, todas as pessoas com Parkinson têm alterações na forma de andar? Nós vamos observar aqui que quase 87% das pessoas, 87% das pessoas com Parkinson, têm alterações de marcha já nos estágios iniciais da doença. Muitas vezes nós ouvimos colegas falando que foram diagnosticados pela doença de Parkinson, Parkinson, pelo neurologista, só de entrar no consultório, ou seja, quando o neurologista vê a forma com que a pessoa está andando, já fala, o senhor tem Parkinson. Por quê? Porque as alterações de marcha na doença de Parkinson, elas são muito importantes e muito características. Mais do que isso, essas anormalidades da marcha, essas alterações da marcha, elas são fortemente preditivas na redução da qualidade de vida. Ou seja, quem anda melhor vai ter uma qualidade de vida melhor, quem anda pior vai ter uma pior qualidade de vida. Está aí a importância de nós trabalharmos para manter a qualidade no andar. E nas fases mais avançadas surgem aquelas alterações de marcha, aqueles passinhos pequenininhos e arrastados no chão. Muitas vezes o que a gente chama de congelamento de passos, subfreeze, e essas alterações aumentam a frequência de quedas, deixam a pessoa mais suscetível a quedas. Então, isso gera um outro problema, que são as quedas, e a gente já comentou o quanto as quedas têm um impacto negativo na independência, na autonomia das pessoas com Parkinson. Bom, e quais as características, então, do andar da pessoa com Parkinson? A primeira coisa que nós podemos observar, muitas vezes a pessoa ainda não conseguiu o diagnóstico da doença de Parkinson, ainda não recebeu o diagnóstico, mas a gente já pode observar uma redução nos movimentos espontâneos durante o andar. Então, a gente vai observar, por exemplo, que a pessoa está movimentando menos o praço quanto o anta, particularmente um dos praços, como a doença de Parkinson começa primeiro numa parte do corpo, para depois e para outra, então, quando a pessoa anta, um praço balança e outro praço não balança. E com a evolução, a pessoa pode andar sem balançar nenhum dos dois braços. A redução na velocidade, então, por exemplo, o companheiro ou a família começa a notar que a pessoa está andando mais lentamente. Então, estão fazendo uma caminhada juntos e começam a observar que essa pessoa está ficando para trás, que essa pessoa não está conseguindo manter a velocidade habitual da marcha. Também há uma redução na diminuição, uma redução no comprimento do passo. Então, há uma tendência da pessoa andar com passinhos menores. Então, ao invés de estar passos num tamanho normal, os passinhos vão ficando menores. E esses passinhos menores, muitas vezes, podem se tornar o que a gente chama de festinação, que são passinhos pequenos e rápidos, que não são suficientes para que a pessoa saia do lugar. É como se ele ficasse patinando, como se ele ficasse tentando andar, mas não sai do lugar. Então, a gente vai ter aqui dois videozinhos que vão mostrar, então, as alterações da marcha. No primeiro caso, numa fase inicial da doença de Paxos, e no segundo caso, numa fase mais tardia da doença de Paxos. Nos estágios iniciais, a principal alteração que nós podemos ver, como está claro no vídeo, é a ausência do balançar dos braços. A pessoa anda de uma forma robotizada. Vocês observam que os passos são um pouquinho menores, os pés levantam um pouco do chão, e os braços não se movimentam enquanto o nosso companheiro caminha. Já nesse segundo vídeo, nós podemos observar uma pessoa já no estágio intermediário da doença de Paxos. Então, vocês observam a dificuldade dele para fazer a volta. Esse é um dos grandes problemas na doença de Paxos. A pessoa com Paxos mudar de direção. Então, vocês observam os passinhos muito pequenos, que por hora travam. É o que a gente chama de congelamento. Então, a pessoa fica numa tentativa de estar vários passos. Esses passos são pequenos, são lentos, e muitas vezes eles travam. Então, esses são os dois níveis de acometimento da doença de Paxos. Logo no início da doença e depois nas fases mais intermediárias. Seguindo, então, nós vamos falar das alterações que a gente chama de congelamento dos passos, ou freezing. Ou seja, aqueles passinhos pequenininhos que nós vimos no vídeo anterior, pode se agravar fazendo com que a pessoa queira começar a andar, ter o comando para que os passos comecem, mas as pernas não respondem. É como se os pés ficassem crudados no chão. Isso pode acontecer de forma repentina, seja porque a pessoa se distraiu, seja porque a pessoa está mudando de direção, está passando por uma porta, ou, por exemplo, numa situação muito comum, é quando ela está saindo, por exemplo, de um elevador. A porta do elevador abre, A pessoa fica ansiosa para sair antes que a porta feche, ou para que as pessoas que estão atrás possam sair, e as pernas não respondem, as pernas não iniciam o passo. Por isso que a gente chama de congelamento. Bom, a tendência de ficar com o joelho, se o quadril fletido podem se acentuar, então, a pessoa começa a ficar com uma postura cada vez mais fletida. Há uma redução do equilíbrio ao caminhar, e isso pode favorecer a presença de quedas. Então, nós temos mais um vídeo aqui, onde nós podemos observar um congelamento da marcha. Então, é uma pessoa com parques, que está andando, e vocês observam que exatamente quando ele tem que passar por um espaço mais estreito, os passos dele congelam por alguns segundos, ele usa uma estratégia de dar um passo para trás, para estar aí, para frente, para sair dessa situação de congelamento. Bom, mas tem algumas pessoas que não conseguem fazer isso, que elas ficam presas nesse congelamento, e que, ao invés de fazer como esta pessoa, que foi para trás, para depois ir para frente, provavelmente ele tenha sido orientado por um fisioterapeuta para fazer isso, as pessoas insistem em ir para frente. E como as pernas estão crudadas no chão, o que acontece? Essas pessoas podem cair. Então, as pessoas com frisem têm mais tendência a cair, caem para frente, porque elas se empurram para frente enquanto os passos estão congelados, e daí elas podem ter, por exemplo, lesões no joelho, lesões no nariz, são muito comuns devido às quedas por congelamento. Aqui, então, nós podemos ver uma figura na parte de cima da figura, a gente pode observar no início da figura, cada um desses tracejatos são um passo. Então, cada vez que a gente tem esse tracejato para cima, eu passo com a perna direita, com a perna esquerda. Dentro desse círculo vermelho, da posição de cima, onde vira uma bagunça, essas linhas representam um episódio de frisem. Então, durante essa bagunça, mostra a perna direita e a perna esquerda tentando saírem do lugar sem sucesso. E o que vocês observam? No gráfico de baixo, mostra o desequilíbrio, a tendência da pessoa a ir para frente, como está mostrado naquele quadradinho menor. E vocês só podem observar que durante o episódio de frisem, a pessoa se projeta muito para frente, podendo ter uma queda. Então, a coincidência entre o frisem e essa falta de equilíbrio para frente, essa tendência em empurrar o corpo para frente, perdendo o equilíbrio e vindo à queda. Bom, e por que, então, que as pessoas com Parkinson têm toda essa dificuldade, têm todas essas alterações no caminhar? Então, nós vamos observar aqui as pessoas que não têm doença de Parkinson, as pessoas saudáveis, por exemplo, atravessando uma rua movimentada nos dias de hoje. Essa primeira pessoa aqui em destaque, nós podemos observar, ela está de salto, ela está carregando uma sacola, ela está atravessando a rua e ela ainda está digitando no celular. Ou seja, o caminhar das pessoas que não têm Parkinson, ele é controlado de forma automática. Ou seja, nós podemos controlar esse andar, controlar a velocidade, controlar o equilíbrio, controlar o tamanho da passada, mesmo numa situação complicada, como é atravessar uma rua de salto, carregando uma sacola, sem precisar usar a atenção, sem precisar do controle atentivo para controlar esses passos. Agora, a gente vai ver aqui uma imagem de uma noiva entrando na igreja. Essa noiva, ela está andando, ela está controlando o seu andar de forma automática? Não. Essa noiva, ela está controlando cada passinho que ela está. Ela controla cada passo porque ela não pode tropeçar no vestido e cair. Ela controla cada passo para que ela não chegue no altar nem rápido demais, nem devagar demais. Ou seja, nessa situação, essa mulher com uma idade semelhante à anterior, ela está usando toda a sua atenção para controlar o seu andar. Então, nessa outra figura, o que nós podemos ver? Nós podemos ver aqui pessoas sem doença de Parkinson, as pessoas sem doenças de Parkinson, então, elas podem andar tanto de forma automática, como a gente viu no atravessar a rua, quanto de forma atentiva, que nós vimos, por exemplo, a noiva entrando no altar. Agora, se nós observarmos as pessoas com doença de Parkinson, o que nós observamos? A gente observa, então, que a lesão, que é consequência da doença de Parkinson, que é a causa, na verdade, não é a consequência da doença de Parkinson, ela vai afetar essa capacidade de nós andarmos de forma automática. Isso faz com que a gente vá precisar de mais atenção para controlar o andar. Então, a gente perde, por isso que os braços deixam de se movimentar, que os braços começam a não acompanhar mais o ritmo das pernas, que os passos vão ficando menores, que vai ficando mais difícil mudar de direção, vai ficando mais difícil iniciar o andar, e isso vai ficando mais acentuado se nós estamos, então, numa situação de estresse, numa situação de divisão de atenção, que nós falaremos, então, na próxima aula da Rede Amparo, não perca. Mas, essa é a causa principal dessas alterações do andar das pessoas com Parkinson. Tem muitas outras causas, vários estudos exploram várias outras causas que explicam, né, que interferem na forma de andar da pessoa com Parkinson, mas a principal alteração do controle do andar é essa dificuldade de nós controlarmos de forma automática, tanto a velocidade, quanto ao tamanho dos passos, quanto à direção do andar. Bom, e os exercícios podem ajudar a compater esses problemas para o andar? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um artigo, seguindo essa nossa série de palestras, que vai mostrar, então, que a prática de exercícios de baixa intensidade, ela vai ser capaz de melhorar o andar das pessoas com doença de Parkinson. Eu separei esse estudo e coloquei aqui no quadradinho vermelho para que vocês possam notar que esse é um estudo feito no Brasil. ele é feito no Pará, tá certo? Na Universidade Federal de Pelém do Pará. Então, eu trouxe esse estudo para que a gente possa prestar, então, uma homenagem aos trabalhos de pesquisas desenvolvidos aqui no Brasil. Bom, o que que os autores queriam descobrir? Se a prática regular de exercícios por longos períodos poderiam melhorar o desempenho no andar de pessoas com Parkinson. Por que por longo período? Porque, na verdade, essas pessoas fizeram exercícios durante seis meses. Então, eles foram acompanhados por um longo tempo. Bom, o que que os autores fizeram para conseguir descobrir, então, o efeito do exercício no caminhar? Então, eles compararam a velocidade para andar curtas e longas distâncias entre um grupo que realizou 40 minutos de exercícios de média intensidade duas vezes por semana durante seis meses e outro grupo que manteve apenas o tratamento medicamentoso, ou seja, apenas manteve, se manteve tomando a medicação e eles incluíram nesse estudo 54 pessoas com doença de Parkinson. O que que eles compararam? Eles compararam, então, qual o efeito dos exercícios, qual a alteração dos dois grupos, né, a diferença entre o grupo que fazia o exercício que só tomava a medicação em relação à flexibilidade geral, a resistência cardiorrespiratória, o tempo para levantar da cadeira, andar e sentar novamente e a velocidade para caminhar seis minutos. Bom, o que que eles descobriram? Então, nós podemos observar, primeiro no gráfico, primeiro gráfico no canto superior da tela, nós podemos observar, então, a flexibilidade, nós podemos observar, então, nas barrinhas brancas, o grupo controle, ou seja, que só tomou a medicação e nas barrinhas pretas, a gente pode observar esse grupo que praticou seis meses de exercícios. E o que que nós podemos observar? Que antes do treinamento, eles tinham a mesma flexibilidade em centímetros, mas que após o treinamento, o grupo que praticou exercícios ficou melhor em termos de flexibilidade do que o grupo que não praticou. Agora, em relação à capacidade cardiorrespiratória, novamente, antes do treinamento, os dois grupos eram iguais, a gente pode observar que a barrinha branca e a barrinha preta tinham a mesma altura, mas depois do treinamento, o que que nós observamos? Que a barrinha preta ficou maior do que a barrinha branca, ou seja, as pessoas que praticaram o exercício tiveram uma capacidade maior para dar passos, ou seja, essa barrinha representa o número de passos que a pessoa é capaz de dar sem apresentar um cansaço intenso. Agora, na nossa figura C, vocês podem observar que antes do treinamento, novamente, as barrinhas brancas e pretas eram iguais, ou seja, os dois grupos castavam o mesmo tempo em segundos para levantar a tacadeira, dar uma volta e sentar-se novamente, mas que depois do treinamento, vocês podem observar que agora a barrinha preta diminuiu de tamanho, ela ficou menor do que a barrinha branca, mostrando que essas pessoas ficaram mais rápidas, castaram menos tempo para levantar a tacadeira, darem a volta e voltarem. E o último é a velocidade para andar a longa distância, é um teste que a gente pede para a pessoa andar durante seis minutos, então, seis minutos é uma distância considerável, e esse gráfico está mostrando, então, que antes do treinamento a barrinha branca e a barrinha preta eram praticamente iguais, mas que depois do treinamento a barrinha preta ficou maior do que a barrinha branca, mostrando, então, que quem praticou exercícios teve uma melhora na velocidade do caminhar por longa distância. Muito bem, então, nós voltamos a essa pergunta, como me exercitar em casa diariamente? Novamente, reforçando que se exercitar aqui no Brasil, nas nossas rotas de conversa da Rede Amparo, uma das grandes parreiras para que a pessoa possa, por exemplo, frequentar a fisioterapia ou outra atividade física diariamente é o transporte. Normalmente, o transporte urbano é pouco eficiente, a pessoa casta há muito tempo, a pessoa, muitas vezes, precisa do acompanhante que não está sempre disponível, então, por isso, a importância de nós darmos autonomia para que as pessoas com Parkinson possam fazer exercícios nas suas casas, sem precisarem se locomoverem para os centros diariamente. Então, novamente, nós temos lá o nosso programa de exercício disponibilizado no site da Rede Amparo, www.amparo.numec.brp.usp.br ou você colocar em qualquer buscador Rede Amparo, você vai encontrar o nosso site. O nosso programa de exercício foi extraído desse livro que foi publicado em 2003, ele está escotado, mas agora ele está disponibilizado gratuitamente no site da Rede Amparo. Hoje, nós estamos falando, nós já disponibilizamos os exercícios da segunda-feira que são para o tronco, da terça-feira que são para os membros superiores ou para os braços, na quarta-feira que são para as pernas, na quinta-feira para a postura e para o equilíbrio e hoje, finalmente, para o caminhar. Por que que nós deixamos o último os exercícios para o caminhar? Porque o caminhar depende de todas as funções anteriores, então, o caminhar depende de uma boa postura, de um bom equilíbrio, de uma boa função das pernas, então, o caminhar ele vai se beneficiar um pouco dos exercícios de cada um dos dias da semana que o antecederam. Então, sexta-feira, exercícios para andar melhor. Então, como nós podemos relembrar, todos os nossos exercícios têm a descrição da posição inicial, o movimento em si, as fotos ao lado para que a gente possa observar por meio da foto qual é a posição e o movimento e o que você deve sentir com o exercício. Nós temos sempre a nossa versão facilitada, que são para aquelas pessoas que precisam de auxílio, principalmente as pessoas que já têm alguma alteração de equilíbrio e a maioria dos exercícios para o andar são feitos na posição em pé. De novo, a posição inicial, o movimento, e, de novo, o que a pessoa deve sentir durante o exercício. Nós estamos aqui repetindo a nossa pergunta desde o início do ano, é o desafio da rede de amparo, seja uma pessoa com Parkinson que se exercita e a nossa pergunta é se você já aceitou esse desafio, se você já começou a prática diária de exercícios ou se você ainda não começou, nós estamos fechando o semestre, ainda é tempo para você começar essa prática diária para que você chegue ao final deste ano, ao final de 2019 com esse desafio vencido. Então, lembre-se, está nosso lema, a doença de Parkinson é lenta, mas pode te vencer se você ficar parado, né? Então, exercite-se diariamente para não deixar que a doença te vença, então, a rede de amparo te ajuda a vencer esse desafio oferecendo, então, esse programa de exercícios gratuitamente para todos e relembrar mais uma vez as nossas recomendações. Visualize os exercícios na tela do celular ou imprima, peça para que alguém imprima os exercícios para que você os tenha na mão, comece com dois exercícios por vez, escolha um lugar seguro e arejado para fazer os exercícios, leia atentamente todas as instruções e veja as fotos, separe os acessórios necessários, interrompa o exercício se você sentir qualquer dor, confira o que, se o que você sentiu coincide com o que está descrito no exercício e descanse e beba água entre os exercícios. Muito importante, não interrompa as atividades físicas que você já está aptuado a fazer, ou seja, se você faz fisioterapia, se você faz dança, se você faz citroginástica, se você faz qualquer outra atividade física, não interrompa, apenas acrescente os exercícios nos dias que você não está fazendo atividade física. E conte para nós como você está indo no desafio da Rede Amparo, então nos escreva, tanto falando das suas dúvidas, quanto como você está procredindo nesse desafio, nós temos aqui o e-mail da Rede Amparo ou o Facebook da Rede Amparo, é só você entrar no Facebook e digitar Rede Amparo que você vai poder postar a sua foto fazendo o seu exercício, você vai poder nos contar como é que você está no desafio da Rede Amparo. Então, até a próxima palestra, nossa próxima aula que vai falar, então, dos exercícios para o corpo e para a mente. Até lá! Tchau! 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 Tchau!